Anteriormente, Hardline Juntos vamos forjar o futuro do policiamento Seu velho capitão anda ocupado Concessionário? Uma fachada para a máfia coreana Eu tenho alguém infiltrado Seu nome é Boomer Kang, enche eles com drogas Os caras do Dois operam os trens Vamos tirar esse senhor Kang de circulação Tem 9,9 milhões de dólares em coca Vou tirar isso daqui Isso aí Caralho Usar a gente ou não? Você realmente quer que eu explique as coisas super técnicas que eu tô fazendo agora? Não Bem, quem diria O que é isso? Convite de festa pro Kang Lista de endereços interessantes Trabalhei pra metade desses caras Diz que a festa é no Monte Olimpo O que é isso? O código? Na real, isso é um bairro de verdade E a festa é essa noite Eu e a Kai vamos conferir Você topa? Eu não sou muito festeira Mas Tudo bem Sexy E aí meus amigos Estamos aqui no Acho que é o sexto episódio Não, é o sétimo episódio Do Battlefield Headline E vamos lá Ok, vamos Vai detonar logo Onde é que você conseguiu aquela coisa? Boomer Ele trabalhou pra muitos ladrões de bancos Tá Vamos lá, hein Vamos achar um jeito de entrar Sem ser pela porta da frente Se invadirmos tem que ser sutil Relativamente sutil Então quem é o dono da casa? Neuro Notável, asqueroso Envolvido em drogas, armas Então alguém que estaria interessado Em financiar a força policial privada de DOS Esse é meu palpite Ele tem uma equipe de segurança bem forte Por isso Eu trouxe isso Não se preocupe com o alarme Não tem energia Aqui elas são só luzes de energia A energia ainda não voltou Acredite em mim O Boomer sabe o que faz Vamos passar por aqui Estamos dentro Agora temos que descobrir onde plantar a escuta O Boomer falou que um bando de cuzões está vindo pra reunião Vamos procurar uma sala de conferência ou algo parecido Tá Pode deixar comigo, mulher Desde que eu não tome tiros Não tenho reclamações Olha, mano Que vista bonita Muito bonita, hein Nenhuma sala de conferência aqui embaixo Olha só, vai Que coisa mais linda Meu Deus Nossa, mano Cadê a mulher? Que tipo de babaca vive num lugar assim? Babaca rico O babaca rico de Hollywood Aqui em cima Foda-se essa casa E foda-se a vista Ai, merda Desculpa Deixei meu celular ligado Ô mulher Opa, chegou alguém Tá, vou colocar um negócio aqui já Ok Escuta a plantada Vamos Merda Anda A luz voltou Eu tive que ligar o gerador Achei que ia começar meia-noite Mudança de planos Por aqui Senhores Podem ficar à vontade Eu pensei que Kang deveria estar aqui Kang não vem A mulher dele está doente Doente? Ela tem 25 anos O quê? Pegou um resfriadinho? Kang já era Oficialmente E é por isso que estamos nos encontrando agora Não depois Não é você que deveria proteger ele? Nós oferecemos vários graus de segurança Quem matou ele? Você? Vou dar o fora daqui Senhores Senta Ih Cala a boca Deixa o homem falar Sabe pessoal Isso não tem que ser tão difícil assim Em Miami Nós interditávamos tréguas entre babacas como vocês Toda discussão resolvíamos assim Conversando Não queremos seu território ou seu produto O que temos é uma rede de policiais Empresas militares e patrulha da fronteira Se nos pagar Você terá acesso a essa rede Funcionou em Miami Então eu não gostaria de nada mais Do que ver nossos dignitários locais Pensando como negociantes Muito bem E agora senhores Uma limusine Cheia das melhores estudantes de cosmetologia de Hollywood Estaca Por favor Sigam para a sala do agito E apreciem Você Quer falar sobre isso O cara que acabou com o Kang Pode ser um velho amigo meu Preciso falar com algumas pessoas Mas devo estar de volta mais à noite Bem seu dinheiro será guardado em meu lugar mais sagrado Eu garanto Se espliciar isso Aquele filho da puta está aqui Se sairmos por essa janela pegaremos ele Esquece o Stoddard Eu tive uma ideia O que? Me dá seu telefone Ok Por que? Algo importante aqui? É só aquele jogo dos dois Para colocarmos esse telefone em uma das malas Podemos rastreá-la Então você quer roubar o dinheiro do Doris Antes de ser lavado? Sim Parece divertido Mas você está por sua conta O que? Preciso falar com o Sargento Stoddard Antes dele sumir E não podemos nós dois Nos esgueirarmos pela casa Vamos Me dá um impulso Não acredito que eu confiei em você Isso é pessoal Pessoal? Você ajudou o Doris e o Stoddard A me prenderem por três anos Isso não é pessoal? Desculpe desapontar Nossa Minha mãe morreu Enquanto eu estava na prisão Kai Quer saber? Deixa pra lá Não dou a mínima Para o que você fizer Nossa A mulher é muito paia Tá Agora é comigo Fazer o que? Não posso contar com ninguém? Vai para o fundo da casa Deixa eu ver se liberou uma arma aqui Acho que eu vou trocar essa arma Eu não sei Não dá pra descer Não dá não É Tá bom Tem na Opa Tem coisas aqui Que eu vou colocar na arma Beleza Não dá pra descer Tá Vamos lá Opa Tem um cara ali Ai merda Tem que pegar ele agora Tá Beleza Beleza Tá Beleza Quieto Você também Fica quietinho Tá Beleza Prendemos dois aqui Nossa mano Olha essa cá Como é que ela está Opa Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Vou gritar Parado Não se mexa Só estou Quieto Beleza Tá Deixa eles andar Ih tem mais ali Tá Será que tem algum caminho por aqui Mano Que casa Nossa Que casa Violenta Muito maneiro Mesmo Que diabos Ah merda O cara ouviu É lógico Que eu estou correndo Eu estou correndo É lógico Que ele vai ouvir Tá Vamos ver se ele vai subir Tá Ele vai subir Vou pegar ele aqui Ó Ó Vem ele Quieto Tá Tá Beleza Agora tem esse cara ali fora Ali Tá Vou pegar ele Fica aí Quieto Quieto Cara Mano Mano A gente está fazendo a limpa Na casa Tá Beleza Tem mais um Um pessoal aqui Tem um pessoal ali fora Tá Deixa eu ver O que tem para escanear Aqui Tá Acho que não tem nada não Opa Aqui ó Etiquetas De envio Tá Eu não sei onde eu tenho que ir Nossa mano A casa é muito grande Como é que eu faço para sair dela Tá Vou ter que passar por esses caras aqui Quieto Até que esse negócio está me ajudando muito Não tem Tá Temos um cara caído aqui Ih O cara viu O cara viu Tá Ele está vindo aqui Ele está me vendo Isso não é bom Quietinho Quietinho Fica manso aí Tá Tem um cara Aqui Opa Ele está me vendo Vamos jogar um negócio ali Ó Ai merda Caiu aqui perto Tá Deixa ele vir Catching Tá Vamos escanear aqui Tá O que tem para me escanear Opa Ali ó Vã branca E essa mão aqui Tá Beleza Aos poucos a gente está indo Tá Eu voltei para casa Como eu desço Cara Ah é por aqui Tá Beleza Agora a gente está indo Opa Tem um cara aqui já Calma Mano Será que essa missão A gente vai fazer Sem dar um tiro Duvida É muito difícil Eu estou doido Para dar um tiro Já Ai merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Um bujão De gás Lacrimogênio Beleza Tá Só tem essa saída Aqui Só Vamos lá Vamos de mansinho Aqui Está quieto Quietinho Cara Mano Mano A gente está Bem tranquilo Em Prendemos Bastante gente Ó Mais um Quietinho Tem um cara Aqui Ó Tá Vamos lá Vamos pegar ele Aqui Quietinho Quietinho Tá Agora vamos descer Tem alguém Treinando um tiro Aí Tá Vamos abrir a porta Vamos pegar esse cara Aqui Agora Quietinho Cara Tá Vamos usar o scanner Não sei pra que Será que tem alguma coisa Aqui Ah tá Tem mais alguma coisa Acho que não Tá Vamos sair Tem um ali Ih Tá Rolando uma baladinha Ali Tá Vamos quietinho Né Merda Vamos desligar o alarme Já era Mano Ninguém ouviu Mano Ninguém tá ouvindo Tá Na cabeça Em Ah Nossa Que bala Na cabeça Tá Beleza Vamos descer Aqui Vamos continuar Nossa missão Tá O que que eu faço Aqui Coloque o celular Da Kay Mas aonde Tá Onde Eu tenho que colocar O celular Dela Tá Calma aí Ah Tem um Ah Aqui em cima Olha só Rapaz Tá Beleza Tá muito Tranquilo Nossa Agora o bicho vai pegar Qual a razão Ei Parecia um desafio Vamos Aumentar o desafio Acabei de apertar o botão Significa que Psicopatas drogados Com armas automáticas Estão indo Na sua direção Nossa Mano Já está com medo? Não me parece Do meu ponto de vista Nossa Que espertinhos Boa Kay Tira o chapéu Pra vocês Sério Mas É bom vocês pegarem Todo o dinheiro Que conseguirem E gastarem rápido Comprem ouro Compre um maldito barco Porque eu não vou parar De perseguir vocês Nunca Ah Cala a boca Oi Vim checar a situação Desligo o alarme Ah Isso não vai funcionar Tem bandidos Indo na sua direção Eita mano Ah Merda Tá Beleza Calma aí Pessoal Sai fora Rapaz Tavam a tocar De arma Brincadeira Começar Legal Vai pegar ele Vamos Verdi ele Que maluco Pera então Tenta me matar Olha quem chegou A senhorita Kay Bom Ao menos Não temos que Preencher a papelada Depois Pegou Stoddard? Eu não tentei Eu imaginei Que você Quisesse Uma mão Aqui Bem obrigado Devemos Ir Que porro Doss e Stoddard Fizeram pra você? Digamos Que eu nem sempre Fui o tipo de pessoa Que deixaria um parceiro Na mão É justo Só pra você saber Isso não se trata De matar Doss Não pra mim Ok É sobre o que Então Pra você Eu quero Ele arruinado Porque é isso Que ele faz Ele arruina As pessoas O Stoddard? Só matar o Stoddard Já tá bom Tenho certeza Que você vai ter Outra chance Depois dessa noite Stoddard Virá atrás da gente Então galera Terminamos Nosso sétimo episódio Casas de vidro E o oitavo episódio Vai ser Terra Soberana Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Dê seu like Se inscreva no canal Beleza? E é nóis E é nóis E é nóis